E aí, tudo certo? Chegamos a segunda-feira. Começamos mais uma semana, pra muitos é mais um feriado. Estados como São Paulo, por exemplo, vinte de novembro, agora dia da consciência negra, não somente algumas cidades, mas em todo o estado, não é? Alguns estados do Brasil ainda não transformaram a data num feriado oficial, entretanto, em São Paulo, mais um feriado, vinte de novembro, dia da consciência negra. E o assunto desta segunda-feira é a reforma tributária, que avança para a reta final, mas deixa uma guerra contratada para leis complementares. Eles não dão ponto sem nó, e eu te conto a partir de agora. Após mais de trinta anos de impasse e muitas concessões, a reforma tributária caminha para a reta final do Congresso. Com a aprovação no Senado, resta uma segunda análise na Câmara, com a possibilidade de promulgação fatiada dos trechos comuns às duas casas. Mas a discussão continua longe do fim. Isso porque o Governo Federal empurrou uma série de definições para as leis complementares, que devem ser analisadas a partir do ano que vem, só em dois mil e vinte e quatro. No rol de pendências estão o valor de parte dos fundos que serão abastecidos pela União e direcionados aos Estados. A composição da cesta básica isenta as regras do imposto seletivo, o funcionamento dos diversos regimes específicos de tributação, esse manicômio tributário que nós vivemos, e também uma maneira de operacionalizar o cashback, o sistema de devolução de tributos. ou seja, uma nova guerra de lobbies e pressões já está contratada para os próximos anos. Com relação aos regimes específicos, a regulamentação destes regimes é um tema aguardado, já que vai calibrar o tamanho da alíquota da referência. Apesar das estimativas divulgadas pelo Ministério da Fazenda, que já colocam o Brasil no topo do ranking mundial, só será possível definir o percentual exato após o estabelecimento das regras. Eles estão aprovando sem de fato estabelecer as regras. Mas vamos lá. É nessa regulamentação que serão definidos, por exemplo, quais produtos, tipos de serviços ou empresas terão direito a um tratamento tributário diferenciado e como será essa cobrança. Por exemplo, o setor de eventos que é muito grande e diversificado, ou mesmo de esportes. Serão diferenciados ou não? Eles ainda não sabem. Me dá medo com relação aos lobbies, né? Bom, mas enfim, já já a gente comenta. Dentre as perguntas que a regulamentação terá que responder, estão elas. Quais produtos da cesta básica ficarão na lista isenta? Eles ainda não sabem. Todas as proteínas serão contempladas ou uma parte irá para a cesta estendida, que tem descontos de 60%. As academias de ginástica, por exemplo, poderão ser incluídas na lista de exceções de esportes. Veja, se o leque das exceções for muito flexibilizado, a alíquota do novo IVA, que é o imposto sobre valor agregado, vai subir ainda mais. Porque eles não vão querer tirar desse e não pôr em outro lugar, é claro. E quem vai pagar a conta sabe quem é? São os contribuintes que consomem produtos que não estão nesta lista de excepcionalidades. O teto da carga tributária criado pelo relator da proposta do Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pode dificultar esse movimento. Mas ele tem um prazo para mediação e posterior revisão. Lei complementar, vamos lá, vamos tentar esmiuçar isso aqui, o assunto é longo, cansativo e é por isso que ninguém discute e é por isso que o brasileiro vai pagar mais. Primeiro, lei complementar, o que significa? Estão aprovando uma reforma sem saber, por exemplo, quais são os itens que compõem essa cesta básica que terá imposto zero? Eles não sabem. Qual é o problema? O problema agora, e não tem nada de ilegal, mas muitas vezes é imoral, é o tal do lobby. Vamos lá, o setor serialista. É um exemplo, mero exemplo, para melhorar. O setor A. O setor A, então, vai começar o lobby, o jogo pesado dos bastidores da política em Brasília, para tentar isentar o seu produto de imposto. Aí o setor B vai falar, opa, também quero. Tá, então vamos lá, zero para você, zero para você também. Entretanto, o governo precisa arrecadar. Outros setores pagarão por estes estarem sendo classificados como diferenciados. Esse é um ponto. Mas veja, aprovar a reforma até aqui, sem saber o que compõe a cesta, sem saber quais serão os segmentos diferenciados, me traz uma sensação muito ruim de um Brasil que negocia e negocia tudo. Emenda, carguinho, verba e outra. Nesse lobby, o que vai rolar? Para determinado setor ser classificado como diferenciado e não pagar imposto ou pagar menos imposto. O que é que vai rolar no bastidor? Esse modelo de lei complementar traz uma nova negociação sobre o mesmo tema. Agora, fica a informação do próprio Ministério da Fazenda. O que vem por aí de reforma tributária vai colocar o Brasil no topo do ranking daqueles países onde mais se cobra imposto do seu povo. E vem aí o IVA, vem muita novidade. Entretanto, até aqui, nenhuma boa. Mesmo porque a pergunta que faço desde o início da conversa sobre reforma tributária, ninguém me respondeu. A pergunta é quanto nós vamos pagar a mais de imposto? Porque se tem reforma, não é para diminuir imposto, é para a gente pagar mais. Tem sugestão de vídeo para você nessa segundona, hein? Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, vai responder aos haters do canal sobre visto americano. Esse tipo de pergunta e resposta que Daniel Toledo separa para você, é muito legal esse formato. Fica a dica e por aqui eu volto amanhã. Até lá.